É o que? O David Jones? Pianinho do David Jones. Tá, vamos lá. Sim, continuando. Vocês foram chamados pra ter uma audiência aí com a Raven Queen depois do treinamento de vocês. E ao chegar nessa sala, ela vai falar com vocês. Campeões, essa é a missão mais importante que eu já dei, que eu darei pra vocês. A Guerra de Sangue chegou ao Segundo Círculo do Inferno. Porém, Zariel e suas tropas não foram derrotadas no Primeiro Círculo. O que é estranho. Um exército de demônios, especificamente de demônios mortos-vivos, invadiu a Cidade de Ferro por meio de uma fenda mágica, que foi diretamente conjurada no Segundo Círculo. Demônios mortos-vivos são comandados normalmente por Orcus, que é o Lorde deles. Porém, não é normal, não é do feitio de Orcus conduzir um ataque dessa forma. Então, eu mandei espiões para o seu lar. E foi aí que eu descobri que Orcus, o Lorde demônio dos mortos-vivos, está morto. Foi assassinado. Enquanto a verdade que Orcus sempre desejou, sempre suspeitei que ele queria tomar o meu reino, a sua morte não é uma boa notícia. porque a sua varinha, a varinha de Orcus, ainda existe e sua vontade vive através dela. O Nephilim, conhecido como Nerevar Nox, junto dos seus mais poderosos tenentes, destruíram Orcus e uma parte de seu exército. O que sobreviveu está agora sob seu comando, através da varinha. A estratégia de Nox não é uma estratégia típica de vitória para conseguir uma vitória a longo termo. O exército dele, o exército que está atacando a Cidade de Ferro atualmente, do jeito que está atacando, eventualmente vai ser derrotado, especialmente quando o Zariel decidir contra-atacar. Logo, ele mandou, eu suspeito que ele mandou suas forças em busca de alguma coisa. Alguma coisa poderosa. Alguma coisa que seja de interesse de Nox. Portanto, eu quero que vocês três vão à Cidade de Ferro e descubram por que o exército está atacando do que ele está em busca. Glaumabeth e Sepharvarim são os dois tenentes que estão comandando o exército e estão no segundo ciclo do inferno agora. E eles provavelmente saberão essa informação. Achem eles, interroguem eles, espremam toda a informação que conseguirem e depois os matem. Nervarnox já perdeu um de seus tenentes e se perder mais ficará ainda mais vulnerável. Entendam que o fato de Nervarnox estar em posse da varinha já faz dele um inimigo poderoso, especialmente meu. e ele é em si como uma entidade da forma que ele age ele é mais perigoso do que Orcus sempre foi. Orcus sempre foi. Portanto, essa missão é de suma importância para vocês, para nós entendermos do que ele está em busca e do que ele pretende fazer e potencialmente gerar uma vulnerabilidade nele. dispensados. garantir. Quero falar com vocês a sós. E aí Eijin e o Imlet saem. E você fica a sós com a Raving Queen por enquanto. E fala. Aí ela continua a falar com vocês. Com você, no caso, agora. garantir. Existe um motivo pelo qual eu te dei a sua tatuagem. Tatuagem da chama negra. Black Flame Tattoo. A chama negra é um poder criado por Nerul, o deus da morte anterior. Amém. Ele era sádico. Ele causou grandes catástrofes e massacres durante seu reino. Durante seu domínio. Por isso, quando eu assumi seu posto. Eu selei esse poder. Mas, eventualmente, a chama negra se provou muito volátil. E uma parte dela escapou. Em busca de alguém poderoso. Em busca de alguém que seja digno seu poder. E por isso, ela foi herdada por Nera Varnox. Eu acredito que pouquíssimas pessoas em todo o universo saibam disso. Mas o verdadeiro poder de Nerva Nox é... Seu cerne é o poder da chama negra. Que incita, que dá ainda mais força ao seu 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 feitio. Ele possui esse poder agora e ele também pôde o compartilhar com o seu mais poderoso tenente. Chama-se Nerva Frida. É basicamente seu segundo em comando. Nerva Nox é perigoso. Mais perigoso do que Orcs conseguiu ser em toda sua vida. Ele é mais esperto, ele é mais poderoso e ele é mais engenhoso. Ele é excepcionalmente adepto a controlar mortos vivos, especialmente agora que ele está em controle da varinha. Ele agora junta tem controle de uma quantidade colossal de almas que estão ao seu dispor e sob seu controle no plano material. Ele é capaz de algo agora junto que ele tem a varinha e agora que ele tem essa quantidade absurda de almas ele é capaz de algo de tamanho escopo que rivaliza as antigas calamidades. A guerra dos titãs, a primeira guerra mágica, todas as calamidades que aclamaram o plano material e todos os planos antigos. Sua própria existência se tornou um insulto ao véu entre a vida e a morte e ao meu domínio. O poder da chama negra faz dele e Frida verdadeiros e mortais. Não importa quantas vezes você o mate se é que seja possível, seu corpo eventualmente se reforma sem a necessidade de um philactery. Aí eu vou dar um contexto porque philactery é normalmente o jeito que um lich se reforma. Tipo Vecna. no D&D quando você mata o Vecna ele é um lich e o foda dos lich é que eles tem um item que se chama philactery que eles escondem entre 50 dungeons eles escondem do jeito mais precioso possível porque quando eles morrem eles voltam para o philactery. Então se você destruir o philactery você fode o lich. Então geralmente o jeito que você mata o Vecna é você destruir o philactery e depois lutar contra ele. Mas o Nox por meio da chama negra ele é um verdadeiro imortal. Ele morre e ele não precisa de um philactery para se reformar. Ele só se reforma. Porém existe um jeito de de destruir ele. Antes de se reformar se ele entrar ele se reforma por meio da chama negra. Então se ele antes de ele se reformar ele entrar em contato com outra fonte de chama negra elas podem se anular. Apenas uma chama negra pode apagar outra chama negra. Garantir Shadarkai você é o único mortal vivo capaz de matar Nervarnox permanentemente nesse momento. No futuro você será encarregado disso. Você trabalhará uma guerra contra Nervarnox e você irá matá-lo por mim. Se não fizer isso nada poderá impedi-lo de eventualmente invadir Shadowfell e eventualmente nada irá impedi-lo de tomar meu lugar e o controle do Poço das Almas assim como fiz contra Nero milhares de anos atrás. Garantir o seu pai já foi um servo meu. Ele era o mais capaz de todos os meus guerreiros e seu futuro era promissor. Quando você o matou eu sabia que você ainda tinha ainda mais potencial e que um dia seria um campeão meu. Portanto eu confiei a tatuagem a você e a tarefa de matar Nervarnox é sua. Posso confiar isso a você? Claro que pode minha rainha. faria tudo por você. Mais uma coisa. A chama negra tem um custo. Você pode usar ela da forma que eu te descrevi aí ela se refere ao que está escrito no item mágico. Tudo que você pode usar lá no item mágico você pode usar sem problemas. Mas quando você usa ela especificamente porque vou só dar um detalhe aqui só para você entender um pouco melhor. O jeito que ela fala para matar o Nox e também para matar a Frida já que a Frida tem o poder da chama da morte chama negra é quando você basicamente estou falando em termos de gameplay você reduz ele a zero de vida e o que ela diz para você basicamente em questão de mecânica de gameplay é que quando você reduz a Frida ou o Nox a zero de vida como ele tem chama negra eles só voltam a se for HP você mata ele e ele volta e aí você mata ele e ele volta se você não basicamente o que vocês têm que fazer em termos de gameplay fica entendido por carente e é matar ele e antes que ele se reforme você usa a tatuagem nele basicamente você joga a tatuagem nele joga a chama negra na chama negra dele e aí as duas se apagam e aí você matou ele o que ela fala para você é que o uso da chama negra para esse fim dessa forma tem um custo matar um ser poderoso do nível de Nerevarnox ao ponto que ele chegou nesse momento usando a sua tatuagem vai custar o seu corpo e a sua alma eles vão ser queimados juntos mas não se preocupe todas as almas passam pelo poço como você já sabe e ao fazer isso a sua alma será resgatada por mim e você viverá como meu agente em Shadowfell pela eternidade não tema a morte a garantir pois nela eu sempre estarei ao seu lado eu não tremo e aí garantir fica entendido para você que só você consegue matar Nerevarnox permanentemente mas ao fazer isso você vai junto certo então basicamente a sessão é essa para você entender o contexto do que você tem que fazer no inferno e o contexto do que você tem que fazer no futuro porque você sabe agora de uma informação crítica que a galera não sabe que é Nerevarnox é imortal e a única pessoa que tem a capacidade de matar ele é você ok esteja dado aí o plot twist